Muita mulher casada não entende que ela está sofrendo um estupro. Se ela não quer transar, ela não é obrigada. Mas ela acha que como é marido, como é o dever dela? Quer dizer, é uma coisa incrível. E ele vai pra cima, né? Trança com a mulher e sem vontade alguma. E isso é estupro. E o estupro é psicológico também, né? Moral. Moral, né? Acaba com a moral da mulher. Exatamente. Ela falou que não tem saída. E a saída é justamente procurar ajuda de pessoas incríveis como a doutora Adair. Estamos aqui para o que vocês precisarem.